A violência tem sido uma das principais preocupações do brasileiro, um drama real de várias nuances que ganha dimensões extremas e exige o enfrentamento da sociedade, que não pode, nem deve, ficar apática ao problema, sob pena de ser engolida por ele. Entre as principais vítimas da violência estão as mulheres. As estatísticas são alarmantes e indicam a urgência do funcionamento efetivo de uma rede de proteção ao público feminino e de combate à violência doméstica e familiar. O problema é comum em todo o mundo e por isso estamos em pleno transcurso da campanha global 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Para falar sobre o assunto, convidamos a professora do curso de Direito da FACISA, Gislaine Alves. Professora, boa tarde, seja bem-vinda ao tema jurídico mais uma vez. É sempre um prazer tê-la aqui conosco e a gente sabe o quanto a senhora é envolvida com a temática da proteção às mulheres, dessa conscientização sobre o fim da violência contra a mulher por meio de vários projetos de extensão e de pesquisas em que a senhora atua lá na faculdade, na FACISA. De início, queria conversar um pouco com a senhora sobre essa importância dessa campanha e a gente está tendo várias campanhas pelo fim da violência contra a mulher, mas essa pontualmente dos 16 dias de ativismo, que não que a violência só precise ser combatida durante esses 16 dias, mas a gente sabe que é preciso evidenciar de alguma forma. Então, queria a sua avaliação sobre a importância desse tipo de atividade. Defendo, sou extremamente favorável, Carla, a qualquer movimento, qualquer circunstância que evidencie os problemas femininos, as questões de gênero. Então, assim, essa campanha de 16 dias de ativismo, a gente percebe uma mobilização social intensa e que repercute de forma positiva, positiva, porque acaba sensibilizando as pessoas para a problemática feminina. Como você coloca, a violência contra a mulher, ela tem ainda dados que são extremamente alarmantes, ela tem peculiaridades extremas pela situação que ela ocorre. É uma violência que ocorre normalmente no âmbito doméstico, é uma violência que tem um agressor com um perfil extremamente diferenciado, é uma violência que envergonha a vítima, que faz com que ela se sinta constrangida, humilhada, cabisbaixa, depressiva. E isso precisa ser visualizado pela sociedade para que possa ser combatido da forma eficaz. Quando a senhora fala de uma violência que envergonha a mulher, que causa uma série de transtornos psicológicos, me faz lembrar um tipo de violência que tem sido muito comum também, que a mulher tem sofrido bastante, que é o estupro. E muitas das vezes, a gente tem, acho que um exemplo bem marcante disso, com o deputado Bolsonaro, quando vai dizer à deputada Maria do Rosário que eu não estupro porque você não merece, como se o estupro fosse uma questão de merecer ou não, dependendo da postura da mulher. E aí eu queria saber da senhora se essa inversão de quem é vítima nessa história, se isso tem de fato afetado. Muitas mulheres chegam com essa ideia, não, foi porque eu usei uma roupa assim, eu usei uma roupa dessa, daquela forma, fui eu que provoquei. Isso chega em algum tipo de caso de atendimento para a senhora lá no projeto? Casos de estupro são bastante raros nos nossos atendimentos. Normalmente, os nossos atendimentos, eles dizem muito mais respeito à questão da violência física, moderada, também não chega a casos extremos, e a questão da violência moral, agressões verbais. Preponderantemente nisso aí. Essa questão do estupro, existe uma repercussão social muito grande, a gente vê isso nas falas, como você própria colocou, de um deputado, um representante, e chega com uma postura, infelizmente, evidenciada dessa forma. O que a gente percebe, Carla, em linhas gerais? Primeiro de tudo, é necessário diferenciar as formas de violência contra a mulher. Nós temos, essencialmente, dois tipos de violência. Um é a violência doméstica, que é a violência cometida no âmbito doméstico, familiar, por uma pessoa que tem vivência com a mulher. É a violência que é combatida pela Lei Maria da Penha. Nesse tipo de violência, os casos de estupro não chegam, em estatísticas gerais, a 10%. Muitas vezes porque é uma vergonha, uma subnotificação. Não, não pode. Pode ser dentro disso aí. Estou falando de dados concreto, o que chega, isso. Então, assim, o que se percebe, diante dos dados que chegam, é que os casos de estupro, eles acontecem fora da violência doméstica. É um indivíduo que, numa forma de se sobrepor, estupra uma vítima. Eu escutei um relato, há uns 15 dias atrás, de uma moça que saiu de uma festa na faculdade e pegou um táxi para ir para casa, porque ela havia bebido, né? E aí, no caminho de casa, ela percebeu que o taxista estava indo por uma direção que não era o caminho que ela tinha apontado. E ela foi estuprada pelo taxista. Então, o que é que a gente percebe? Às vezes, o homem, ele se porta numa conveniência de mostrar o posicionamento machista que existe, é arraigado. Então, a mulher, ela ainda é vista como objeto. E por isso, esse discurso de dizer, ah, usou roupa curta e está pedindo para ser estuprada. Que não tem nada a ver. Nada. A mulher é livre, ela tem o direito de usar. É uma transferência de responsabilidade. Totalmente. Então, junta com uma oportunidade, porque hoje as mulheres são mais emancipadas, são mais independentes, não vivem sob tutela de outras pessoas, têm seus trabalhos, circulam livremente, mas é fato que a mulher também tem uma força física inferior à do homem e muitas vezes ele fazendo uso dessa forma de preponderância física que ele tem, junta com a oportunidade e ele acaba cometendo o estupro. Relatos terríveis que a gente vê de pessoas que não, a gente estava numa festa e de repente os rapazes que estavam na festa beberam, se juntaram com outros rapazes e acharam que podia estuprar todo mundo que estava. E a gente vive num estado que ele tem situações alarmantes. A gente tem o caso, por exemplo, de queimadas, que repercutiu nacionalmente e que a gente vê situações desse tipo que infelizmente ainda acontecem e se repetem, está certo? Mas o estupro, ele não é a principal característica da violência doméstica. Ele é uma violência contra a mulher, sim, mas não é essa do âmbito doméstico, né? Não é a preponderante no âmbito doméstico. Tá, Jorge, a gente vai precisar fazer um intervalo. No próximo bloco, vamos conversar sobre os instrumentos de combate à violência contra a mulher. É daqui a pouco. Voltamos com o tema jurídico e hoje o debate é a violência contra a mulher. Professora, no bloco anterior, a gente falava sobre essa questão ainda do estupro. E é importante a gente colocar que se é uma relação forçada por obrigação, em alguma medida a gente também pode enquadrar como sendo um estupro mesmo a relação entre marido e mulher, por exemplo. Isso, isso. Carla, na vara de violência doméstica aqui de Campina, nós temos dados divulgados pelo próprio TJ, pelo próprio tribunal, que demonstram que 90% dos casos de atendimento refletem agressões leves, violência física leve e violência verbal, né? Agressão verbal. Apenas 10% dos casos se enquadram nessa situação de estupro e outros tipos de violência. Então, o que é que se percebe? Um certo silenciamento do que ocorre. Porque, na verdade, a gente percebe isso no discurso das mulheres. Principalmente, pelo menos do que eu escuto e os atendimentos que a gente faz, que depende, a gente sabe que existe uma variação, onde há influência de classe, de renda, de local e até mesmo da questão do nível intelectual das pessoas. Mas o que acontece é que a maioria da violência contra a mulher é cometida no final de semana, quando os parceiros estão em casa e, na maioria das vezes, se embriagam. O alcoolismo é apontado como um elemento forte. Então, diante dessa situação, muitas vezes, o marido, o companheiro, o namorado obriga a mulher a manter uma relação sexual com ele. E isso é estupro. Se ela foi obrigada, a relação, mesmo dentro de um... Um ambiente doméstico. Um ambiente doméstico ou de uma relação estável. Afetiva. De uma relação afetiva estável, como um casamento ou uma união estável, um companheirismo, ela tem que ser consensual. Ela não pode ser forçada. E aí, se há essa forçação, o estupro fica caracterizado. E muitas vezes as mulheres não sabem disso e acham que é uma obrigação. Não, eu vou ter relação com o meu marido porque eu tenho a obrigação. Eu sou mulher, eu tenho que cumprir. E já escutei também em inúmeros relatos. Não, eu vou fazer porque, se eu não fizer em casa, ele vai procurar outra lá fora. Então, tem toda uma questão cultural. Cultural. Extremamente arraigada nesse posicionamento. E ainda nesse âmbito doméstico e essas questões culturais, a influência disso, tem um outro tipo de violência também que a mulher acaba sofrendo, que é ela trabalha fora ou mesmo em casa, cuidando desse ambiente familiar e dos filhos, e o marido fora, mas quando chega em casa, não, eu estou cansado e você que tem que dar conta de tudo que tiver para fazer ainda. Isso também é uma violência. E é preciso que a mulher tenha consciência disso. Queria lhe ouvir. Eu acho bem interessante. Inclusive, eu fiz uma postagem nas redes sociais essa semana acerca desse aspecto. O que é que a gente verifica? A mulher ganhou o espaço público. A mulher hoje, ela trabalha onde ela quer, ela é independente, ela é autônoma. Nós temos dados do IBGE que demonstram que hoje, mais de 60% dos lares brasileiros são mantidos por mulheres. Ou seja, até a renda da mulher, que antigamente era uma renda complementar, era aquele supérfluo, era o dinheiro da mulher para ela, para comprar uma roupa, um sapato, para um lazer, hoje não é mais. Hoje é parte da renda essencial para o sustento da família em muitas situações. Então, a mulher meio que assumiu o papel que antes era eminentemente masculino. Não há essa divisão plena, mas era um papel que era assumido pelo marido. O homem, no caso, tinha essa função de provedor. No entanto, apesar de ter assumido o espaço externo, a mulher não deixou o espaço íntimo, privado dentro de casa. Então, ela trabalha, conhece mulheres que trabalham em três locais diferentes e quando chegam em casa ainda lavam, cozinham, tomam conta do filho. Às vezes, como acontece, muitas vezes acontece comigo, acontece porque eu tenho duas filhas pequenas. Graças a Deus, meu esposo é muito, divide muito essas atividades. Mas quantos relatos a gente não escuta de pessoas que chegam para trabalhar, passei a noite em claro com meu filho, né? Meu marido estava dormindo porque estava cansado, mas você também não estava cansada, né? Que prioridade de cansaço é essa? Exato, está entendendo? Então, assim, o cuidado com os filhos, o cuidado com a casa, a divisão realmente das tarefas, das atribuições domésticas, é claro que o homem, às vezes, não tem uma aptidão, né? Vai lavar a louça, quebra tudo. Não, então a mulher lava a louça, mas ele pode cozinhar. A aptidão se desenvolve também, né? Também. Então, e como tem também mulheres que não gostam de fazer determinada tarefa. E tem que fazer. E tem que fazer, né? Eu não gosto de lavar banheiro, mas eu lavo. Nem tudo é necessário. Nem tudo é só prazer, né? Exato, entende? Então, é necessário essa conscientização para verificar que hoje os papéis, eles são iguais, obviamente, dentro do que se sente à vontade, né? É um consenso, é uma questão muito íntima de cada relação, de cada pessoa. Tem gente que se sente à vontade de uma forma, outros, diferente, né? Então, isso tem que ser respeitado, não há como invadir. E só para complementar uma coisa que eu acho interessante, porque muita gente diz, ah, você está defendendo porque agora o homem tem que lavar prato, tem que fazer isso, aquilo. Eu conheço mulheres que deixaram de trabalhar porque a condição doméstica lhe tornava mais plena. Sim. E ela é feliz dessa forma. O que eu defendo é o direito de escolha, não é imposição. Eu não acho que trabalhar fora ou em casa tenha que ser uma imposição. Eu não acho que usar uma roupa recatada ou curta tem que ser uma imposição. A mulher tem que fazer o que ela se sente à vontade. A liberdade para fazer. Ela tem que ter liberdade plena para ser ela e para ter as suas escolhas. Pois é. E aí, fora desse espaço do privado, do ambiente doméstico familiar, essa ida para o ambiente no espaço público, ela também tem que enfrentar essa cultura machista. E aí, de novo, vou ter que lembrar do deputado do PP, Bolsonaro, quando diz que uma mulher deve ganhar salário menor porque engravida. Então, essa é uma outra realidade também do mercado de trabalho, onde os salários das mulheres acabam para desenvolver a mesma atividade, sendo um salário inferior do homem. Verdade. Há, inclusive, um preconceito embutido, determinadas empresas que não contratam mulheres. E, infelizmente, é uma realidade que a gente se depara. Eu ainda... Assim, são situações que eu ainda, de certa forma, fico chocada. Porque eu não acho que uma gestação, o gerar uma vida... Obviamente, quando a mulher assim decide, ela tem liberdade de escolha, de querer ou não ter filhos. Eu não acho que o fato de gerar uma vida de engravidar seja algo negativo. É uma questão até biológica, de perpetuação. É necessário que isso aconteça. E a mulher precisa ter uma condição digna, uma licença maternidade, porque é uma condição peculiar. Ela precisa de uma estabilidade, ela precisa de uma licença maternidade. É um tratamento diferente para quem é diferente. Claro! Não se coloca de forma diferente. Se fosse o homem que passasse por uma gestação, ele também necessitaria. Como, por exemplo, hoje eu acho absurdo. Diante dessa luta por igualdade que a gente vive, termos uma licença paternidade de cinco dias, eu acho absurdo. Era para ser maior. E insuficiente? Totalmente insuficiente. Porque a divisão é plena hoje. Pode ser que o homem opte por não exercer, mas a paternidade, ela é totalmente diferenciada. Não é só o fato da mulher amamentar. O homem, o companheiro, ele sempre está perto em outras situações. E aqueles estágios iniciais de um bebê que são extremamente complicados, né? Precisa de todo um ajuste, uma adaptação em casa. Idas ao médico, vacina. A mulher, muitas vezes, está no pós-parto, ainda em uma situação fragilizada de saúde. Precisa do companheiro perto. Então, não enxergo isso de forma negativa e nem enxergo hoje a licença paternidade como suficiente. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, essa não é uma condição que gere a possibilidade da mulher ganhar menos ou mais em virtude disso. É uma questão de competência, de aptidão. Você foi contratada pelo trabalho que você exerce. Então, se você está no mercado de trabalho e exerce seu trabalho com dignidade, estudos apontam que as mulheres, em determinadas situações, são até muito mais eficientes do que o homem, porque ela consegue ter habilidade para mais de uma coisa, ela ter uma visão diferenciada daquilo que está fazendo. É dentro de um perfil de administrar, de conseguir enxergar coisas de organização. Não estou dizendo que um é melhor do que o outro. Não, depende do perfil necessário, do cargo, do perfil que o cargo exige. Se eu contrato uma mulher para a minha empresa diante de uma situação de aptidão para o cargo que ela exerce, não existe justificativa para um salário diferenciado pela possibilidade dela engravidar. Isso é absurdo, isso é discriminação, é preconceito. Professora, voltando à questão especificamente da violência doméstica, de que forma os juizados oferecem uma rede de proteção? De que forma ele apoia a mulher nessa proteção contra essa violência? A criação dos juizados, com previsão da Lei Maria da Penha, desde 2006, foi um avanço gigantesco na tentativa de dar tratamento diferenciado a uma violência diferente. A Lei Maria da Penha é multidisciplinar. E hoje, o atendimento, na verdade, ele começa na delegacia. É o primeiro passo. A necessidade ou não de uma medida protetiva, ela já vem do que é instaurado na delegacia. Aqui em Campina, nós temos dados do juizado da vara de violência doméstica de 2013 e 2014, porque 2015 o ano ainda não fechou, não tem como ter as estatísticas. Mas o que se demonstra é que em torno de 1.400 processos ajuizados, de forma bem equivalente em um e outro ano, em 2013 e 2014, e mais de 1.200 medidas protetivas expedidas pelo juiz. Em que consistem essas medidas protetivas? Afastamento do lar, determinação de não aproximação do agressor à sua vítima e nenhum tipo de contato, não pode. Telefone, mensagem, ameaça. Hoje a gente percebe que a violência é arraigada, se vê em vários meios. Às vezes a pessoa não chega perto, mas amedronta de outras formas. Um e-mail, uma mensagem, um WhatsApp, enfim. Então, não pode ter essa medida protetiva de não aproximação, de não ter contato. E também a questão do pagamento de alimentos. Mesmo se afastando, tem que manter. Porque o que se observa é que muitas mulheres deixam de denunciar porque tem uma dependência financeira. E aí elas ficam acuadas, assustadas, reféns, com a possibilidade de perder o sustento, muitas vezes, não somente delas, mas também dos filhos que acabam se envolvendo. A joia, professora, vamos para mais um intervalo. E a academia também mete a colher nessa briga. Depois do intervalo, falaremos sobre o projeto de extensão do curso de Direito da Fascisa em defesa das Marias. Refletir sobre os problemas da nossa sociedade é um dos papéis da universidade. Na Fascisa, a violência contra a mulher é uma das pautas abordadas em forma de projetos de pesquisa e extensão. Professora, já tem um bom tempo que a senhora atua com esses projetos, vem fazendo um trabalho junto a essas mulheres, abrindo as portas da universidade para que elas possam receber essa orientação via curso de Direito. E hoje a senhora está com uma nova roupagem para o projeto. Não queria que a senhora falasse um pouco sobre o que é que mudou no Em Defesa das Marias. Esse projeto, Carla, ele vem fruto da minha dissertação do mestrado. E, assim, desde 2006, é algo que eu trabalho de forma bastante efetiva. Na Fascisa, desde 2011. Então, nós começamos com o Direito às Mulheres Vítimas de Violência diante de uma necessidade que se verificava. E esse ano a gente mudou de nome em Defesa das Marias para isso ser lançado nas redes sociais. Porque nós sentíamos falta dessa dimensão nas redes sociais e também éramos cobrados pelas pessoas. Ah, não tem uma forma mais rápida, um acesso mais rápido. Então, esse ano mudamos a equipe de extensionistas. A finalidade da extensão é levar a universidade, estender o braço da universidade para a comunidade, de forma a envolver os alunos diante daquilo que eles estão estudando e a prestar algum serviço também para a comunidade. Então, o projeto foi levado dessa forma nova diante das redes sociais por uma necessidade que a gente verificou. O Em Defesa das Marias pegou. Nós criamos páginas nas principais redes sociais e temos determinadas postagens que, em apenas dois dias, nós temos mais de 500 curtidas. Pessoas de universidade no norte do país, uma professora da universidade no norte do país entrou em contato querendo firmar uma parceria. Não, para a gente ver, porque eu mantenho, eu tenho interesse nessa área de pesquisa. Então, para a gente ver o que a gente poderia fazer conjuntamente. Pessoas de outras universidades. Então, o que a gente percebe? Os próprios alunos da FACISA que não são extensionistas também com interesse na temática. O projeto ganhou mais visibilidade. Muito, totalmente. A gente tem extensionistas, hoje somos nove no projeto, contando comigo também, coordeno com outro professor, coordena junto comigo. E temos ainda os extensionistas alunos, que atualmente estão no quinto período do curso, terminando o quinto período do curso. São pessoas engajadas, comprometidas. Nós mantemos atualizações. A gente pega dados nos sites do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, a questão dos números de divulgação, nas formas de combater a violência. Estudamos a violência contra a mulher em todos os seus aspectos, inclusive novos aspectos que surgem, porque a sociedade muda constantemente. O uso das redes sociais tem mudado isso de forma muito rápida, muito gritante. Então, nós estudamos, nós desenvolvemos artigos, a gente prepara postagens e aí a gente joga tanto nas redes sociais como também nos blogs. Temos apoio de professores, de professores, enfim, até alguns artistas que aparecem. Não, a gente tem interesse em dar visibilidade ao tema. Parcerias interessantes com grupos de estudo da UFCG, da própria UEPB, que trazem também aspectos dentro dessa temática e, por vezes, precisam de um contato com a gente para uma caminhada, para uma fala, uma fala num PSF, numa escola, em ações sociais que são promovidas pela própria fascismo. Então, a gente está indo para onde é necessário. Onde tem demanda, né, professora? Onde tem demanda. E essa presença de vocês no mundo virtual me ocorre a questão de uma demanda também de violência na rede. Em que medida as mulheres também estão relatando esse problema estendido para as redes sociais? Ocorre, com certeza. Nós temos os atendimentos virtuais que são feitos e, em muitos casos, relatos de uma forma nova de violência que vem acontecendo. É o que eles chamam de nude selfie ou sexting. Seria a propagação de fotos íntimas das mulheres, das vítimas nessa situação. E aí, em muitos casos, muitas adolescentes envolvidas nesse tipo de situação, que aí entra naquele caso que a pessoa manda uma foto íntima, às vezes com pouca roupa ou sem roupa, para uma pessoa de sua confiança, um parceiro, um namorado, enfim, alguém de sua confiança. E, a partir daquele envio que colocou, que cai na internet, passa a ser... Você não tem controle sobre aquilo. E, às vezes, essa pessoa que recebeu manda para outra pessoa, que joga num grupo e, de repente... Que é crime, né? Inclusive, dentro... Ano passado, tivemos casos de adolescentes que chegaram a cometer suicídio diante de divulgação de fotos e de vídeos. Essa exposição. Exposição total. Então, assim, o que eu recomendo é crime, apesar... Assim, tem as dificuldades peculiares de apuração desse tipo de crime, né? Porque é uma coisa que você... Aprovar. Uma dimensão muito extrema. Não tem... Enfim. Mas, o momento de pensar é antes de mandar. Então, eu digo sempre isso. Para quem eu converso, eu digo, olha, intimidade a gente vive, não expõe nas redes. Tá certo? Então, é bom pensar um pouco... Não é uma justificativa para o que acontece. O que é errado, é errado. Mas, para evitar essa situação, constrangimento de fato, é interessante precaver. Uma forma de prevenção mesmo. Prevenção, exatamente. Professora, agradeço demais a sua presença. É sempre muito bom conversar com a senhora. É um prazer, realmente. E espero que o trabalho continue, assim, de forma tão frutífera como tem sido até aqui, né? De 2011, como a senhora lembrou, até agora. Então, acho que muitas mulheres têm encontrado esse apoio necessário no trabalho que vocês desenvolvem. Parabéns por isso. Obrigada, Carla. Eu que agradeço a sua participação e a oportunidade de falar um pouco de uma temática tão apaixonante para mim. Obrigada, professora. Chegamos ao final do programa. Agradecendo pela sua audiência aqui na TV Itararé, a emissora que mais cresce na região. Bom final de semana e até sábado que vem.